Tem algo errado com os monstros de Garten of Bamba! Encontramos um laboratório secreto e um cientista maluco! E o Jumbo Josh nos atacou! O que será que vai acontecer? Se inscreva no canal do RobSpace, link na descrição! Existem duas coisas que você tem que fazer para alcançar o Opelabird com o seu drone. A primeira coisa que você tem que fazer é se aproximar devagar com o drone perto, tá? Se aproximou? A segunda coisa que você tem que fazer agora é deixar o like e se inscrever nesse canal para mais teorias e segredos de Garten of Bamba, beleza? Cara, tem alguma coisa errada em Garten of Bamba. Todos os monstros de Garten of Bamba estão precisando da nossa ajuda. Mas quem fez isso? Opelabird! O que ela tá fazendo aqui fora? Essa área aqui, cara, é a área fora da creche do Bamba. Que tudo indica, parece que está acontecendo alguma coisa. Vamos ver o que é isso agora. Cara, a gente tá caminhando pelo lado de fora da creche e tem uma porta branca bem na nossa frente. Cara, lá dentro tem alguma coisa. Bambalena! Cara, a Bambalena tá simplesmente com quatro baços robóticos. Tá parecendo o Dr. Octopus, cara. Como assim? Olha só isso, igualzinho. E olha só o que tem dentro dessa sala. Parece que uma espécie de cientista maluco fez alguma coisa com a Bambalena. Olha só quantos frascos tem ali do lado esquerdo. Tem alguns outros frascos ali. Cara, esse lugar aqui me parece ser um laboratório. Será que os monstros de Garten of Bamba nada mais são do que experimentos? O que eles são? O que são os monstros de Garten of Bamba, cara? Coloca nos comentários agora que eu quero saber a sua opinião. Cara, por que a Bambalena tá aí? Será que o cara não gostava dela? Pode ser, porque ela representava a bondade dentro do jogo, né? Pode ser uma das coisas que tenha... Eita! Jumbo Josh! Ele simplesmente deu dois socos na gente e a gente esmaiou. Será que ele é o culpado de tudo? Os monstros de Garten of Bamba são bebês? Cara, olha só isso. Tem vários monstros aqui de Garten of Bambam, o Sting and Flynn, o Capitão Fiddles ali do lado esquerdo. Todos eles pequenininhos, cara. Nossa! Caramba, olha só isso, cara. O Sting and Flynn tá com uma carinha de coitado. E o Opayla Bird tá aqui também. Só que detalhe. Eu acho que o Opayla Bird não está bebê. Deixa eu ver. O Sting and Flynn está. Mas o Opayla Bird me parece estar normal. Por que só o Opayla Bird não se transforma em bebê? Isso é estranho, não é? Coloca nos comentários por que vocês acham que o Opayla Bird não virou bebê. Cara, esse lugar é muito estranho. Tem uma jaula vazia que provavelmente deve ser pra algum outro monstro de Garten of Bamba, cara. Mas vocês viram? O Jumbo Josh simplesmente deu dois socos na gente quando a gente tava olhando lá fora. E a gente desmaiou e acordou ali, cara. O que significa isso? Por que que o cara, o cientista maluco, transformou os monstros de Garten of Bamba em bebês, cara? Qual que é o objetivo dele? Por que que ele fez isso? Estamos aqui na sala de... BAMBALENA! Meu Deus! A BAMBALENA também deu soco. Caramba, a gente tá apanhando pra todo mundo, cara. A gente tá apanhando pra todo mundo. E a gente começou... E a gente tá numa sala agora que parece ser uma das salas do Bamba. É geralmente essa sala toda vermelha. Opayla Bird? O que você tá fazendo aqui, cara? Cara, o Opayla Bird está aparecendo nessa área aqui. Não sei porquê. Mas ele olhou pra gente e simplesmente foi embora. E o Capitão Fiddles também encontrou a gente aqui, cara. Quer dizer... Estão todos aqui, cara. E estão com a raiva da gente. Por quê? Será que nós somos o cientista maluco? O que que vocês acham, cara? Coloca nos comentários agora. O Capitão Fiddles... Eu não sei se ele tá seguindo a gente. Eu não sei que... BAMBAM! Cara, olha só. O Capitão Fiddles tá perseguindo a gente, mas não sei se ele ia atacar a gente mesmo. Mas olha só o BAMBAM, cara. O que que o BAMBAM se tornou? Ele tá com braços robóticos. Esses braços estão com mãos. Os dedos parecem ser de agulhas. Olha só isso, cara. Nossa, ele parece até aquele experimento do Pop Playtime. Esqueci o nome dele. Coloca nos comentários se você lembra. É o experimento... Ah, esqueci. Que a Kissimisse anda junto. Eu esqueci agora. Acho que a Kissimisse tem medo. Cara... Igualzinho. Olha só isso. O BAMBAM, ele simplesmente tá ali parado. Eu não sei se ele desmaiou. Eu não sei se alguém deu algum remédio pra ele. Mas olha só. A gente tá dentro do laboratório secreto desse cientista maluco. Que eu ainda não entendi se somos nós mesmos. Ou se é uma outra pessoa por trás disfarçada, cara. Olha só. Tem várias coisas ali. Tem tubos de ensaio. Tem um monte de coisa diferente de laboratório mesmo. E tem algumas radiografias ali na frente. Que eu não consigo ver o que que é. Mas imagens amarelas que vocês estão vendo ali no fundinho. Eu não sei dizer o que que é aquilo, cara. Meu Deus, cara. O BAMBAM tá muito estranho desse jeito, cara. Por que que fizeram isso com o BAMBAM, cara? O que que o BAMBAM fez pra eles? Ou pra gente? Será que nós somos os cientistas? Não tenho certeza. Beleza. Estamos aqui na área do parque do Paila Bird. Tudo tranquilo até então, né? Será que o Paila Bird vai reviver? Será que ele vai viver do nada? Ele vai assustar a gente com o Jump Scare? Assumiu. Pronto. Eu sabia. Ele vai pegar a gente, eu acho. Cara, eu não sei onde ele tá. Eu não quero tomar susto. Eu não quero tomar susto. Cara, cadê ele? O Paila Bird simplesmente sumiu. Ele falou, não, foi embora. Eu tô afim de curtir minhas férias. E foi embora. Simplesmente. Cara, eu não sei onde tá o Paila Bird. Onde será que ele foi, cara? Que estranho. A gente deve tá procurando por ele agora. Ali tá a porta de energia. Cara, eu quero muito saber o que que tem naquela porta de energia. Coloca nos comentários o que que você acha que tem na porta de energia. Será que é um outro monstro de gato e afibamba? O que que você acha? Aqui é a cafeteria. Cara, tá muito estranho. Tá muito silencioso. E o Paila Bird sumiu. A porta simplesmente abriu. A porta tá louca. A porta deu louca. Deu a louca na porta. Cara, por quê? A energia tá ruim. O que aconteceu? Tem que chamar alguém pra arrumar isso. O Bambam tá andando, caminhando, não sei pra onde, cara. Simplesmente o Bambam começou a andar. E eu acho que ele vai encontrar com o Paila Bird ali. Encontramos. Ele vai encontrar com o Paila Bird mesmo, cara. Será que eles vão brigar que nem a outra vez? Ah, eles vão brigar. Quê? Meu Deus, por quê? Por quê, Bambam? Eu não entendo isso, cara. O Jumbo Josh tá ali, tranquilo. Ah, beleza. Eu acho que essa parte aí, cara, o Jumbo Josh vai ser atacado por um milhão de Paila Birds, cara. Imagina que tu tá tranquilo no parque, aparece 10, 20 Paila Birds pra vir em cima de você. O que você faria? Olha isso, cara. O Jumbo Josh é muito forte. Não. O Jumbo Josh, ele é muito forte, cara. Ele deu um tapa, só... Foi todo mundo pro espaço. Eu nunca, nunca vi isso na minha vida. Mas se você encontrar com o Jumbo Josh, toma muito cuidado. Beleza. Voltamos aqui pra área da Crash. Cara, eu simplesmente queria ver o Stinger Flynn, que é o polvo. Esse aqui, ó, que eu quero mostrar pra vocês. Esse aqui de... Com os tentáculos. Eu quero ver ele em ação, cara. Eu quero ver ele lutando também. Eu quero ver ele perseguindo a gente, porque ele foi um dos poucos monstros que ainda não apareceu... Bambalena? Por que que a Bambalena tá deitada ali, cara? Tá estranho isso. Será que o Bambam fez alguma coisa com ela? Nossa, olha só um drone roxo! Cara, que legal, um drone roxo. Eu nunca tinha visto um drone roxo antes. Ele tá... E ele é bem maior do que o outro, eu acho. Ele já abriu a porta direto, não precisou... Ah! O quê? Bambam! Que susto, cara. Meu Deus, por que que o Bambam tava ali no lugar do Paila Bird? Por que essa porta tá fechada? Ai, caramba! Cara, isso tá muito sinistro. Tem alguma coisa realmente muito errada aqui em Guard of Bamba. Isso aqui eu posso ter certeza. Beleza. A área do North Corner, que é a área do castigo. E o Capitão Fiddles tá ali na frente e simplesmente desmaiou. E ele tá com o controle na mão. O controle do outro drone na mão. Agora são dois controles. Mas, peraí. Se um controle controla o drone roxo... O outro controle controle... O outro controle controla o quê? A porta? E essa porta vai dar pra um... Pro subterrâneo? Meu Deus do céu, eu não acredito. Cara, o que que tá... Ué! Voltamos pra área externa. De Guard of Bamba. Voltamos pra... Ai! Meu Deus, toda vez é um susto, cara. Voltamos pra área externa. E... Simplesmente é o Paila Bird e o Bamba... Atacaram a gente. Deram um jump scare na gente. Cara, eu mostrei pra vocês nesse vídeo. É... Simplesmente acontece algo terrível com os monstros de Guard of Bamba. Cara, eu tô achando. Sabe o que eu tô achando? Que quem tá fazendo isso mesmo somos nós. Nós somos o cientista maluco, cara. Nós estamos atacando os monstros de Guard of Bamba, cara. Mas por quê? Por quê se nós somos o pai que quer resgatar o filho? Não faz sentido. Será que é por vingança? Alguma coisa assim? Cara, mas... Não é só... Não se faz isso. Esses próprios monstros de Guard of Bamba, você pode saber que... Podem ser pessoas fantasiadas. A gente não sabe. Ou experimentos. A gente não sabe dizer. Entramos no parque e dessa vez... Olha só o que temos aqui. Todos os monstros de Guard of Bamba simplesmente foram desmontados como se fossem brinquedos. Olha só isso, cara. Agora eu te pergunto. São brinquedos? São pessoas? São experimentos? Quem são os monstros de Guard of Bamba, cara? Coloca nos comentários o que você acha. E o Pala Burst também tá ali, cara. Simplesmente ali desmontado, parecendo um Lego. Mas me parece... Eles me parecem muito, sabe o quê? Aqueles animatronics de Five Nights at Freddy's, cara. Igualzinho. Você já jogou Five Nights at Freddy's? Coloca nos comentários. É um dos meus jogos favoritos também. Beleza. Cara, o que será que vai acontecer agora? Parece que todos os monstros estão caídos. Nossa, mas o Bamba tá muito estranho nesse escorregador, cara. Eu não sei porquê. Ali tá escrito Help Me, tá? Ajude-me. Ajude-me. Mas como é que a gente vai ajudar? O que que aconteceu? Capitão Fido... O único que não está aqui, entre todos os monstros de Guard of Bamba, é o Jumbo Josh, cara. Agora eu te pergunto. Por quê? Por que o Jumbo Josh não tá com os outros monstros de Guard of Bamba? Nossa, o Stingler Finn não sobrou nada dele, né? Cara, a gente precisa fazer alguma coisa urgente, cara. O que que será que vai acontecer agora? Acabou de dropar uma alavanca do nada. E essa alavanca abriu. Levou a gente pro subsolo. E... Acabou. Você gosta de Blocks Fruits? Clica agora do lado direito no meu segundo canal. Estou jogando Blocks Fruits. Aproveita e se inscreve lá. Vamos lá, assiste lá comigo. Tamo junto. Vou te ensinar várias coisas lá.